Mas eu faço rima também, faço ré. Faz rima? Então faz aí, deixa eu ver. Fiz especialmente pra vocês aí. Oba! Gratidão, satisfação e tá aqui no seu programa Você pessoalmente é ainda mais linda, Eliana Só te via na TV, eu tô aqui, nem acredito Mandando minha rima pra você ao vivo E a Narcisa, sou fã, é gente boa Às vezes me assusta a cara dela de doido Já que tem transformação lá no Beleza Renovada Podiam levar ela lá pra dar uma garibada Um quadro que eu gosto, Eliana no programa É o de fazer comida, minha mulher queimando Mas se eu fosse pra lá, pra minha mulher ia dar desgosto Só sem fritar ovo, só sem fazer miojo Tô na CBT e vou rimando pra geral Um abraço pro Portione lá no Domingo Legal Alô minha mãe, Doni da Lina, lá de Ourinhos Tô hoje com a Eliana, em breve tô no Ratinho Aonde eu moro é tipo fofocalizando Da vida de todo mundo, o povo fica comentando Tem briga, confusão, quebra um todo dia Só polícia que resolve lá os casos de família Obrigado, Eliana, por me ouvir cantar Pro famoso da internet, vou esperar me chamar Pra aqueles que tem um sonho, não desista, acredite Tô hoje na Eliana, um dia vou estar no Gentili Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você!